Manuel, Alessandro, galera, a galera tá acordada aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver se o Lucão já tá na área. Deixa eu ver se ele já tá na área aqui. Vamos lá, galera, até 10h20 a sala vai ficar aberta, hein? Chama aí mais um, mais um, mais um, que o cara é bravo. O cara que eu admiro muito a trajetória dele. Ele é amigaço do Márcio também, nosso mentor. Ele é da galera aí do Clube dos Marombas. Ele é o cara, mano, tá na pegada absurda. Admiro muito o trabalho dele e da esposa. Faz um trabalho incrível. Porque os imperiais estão na pegada mesmo, igual a gente. Igual a esse grupo aqui. Então, é ele. Então, prestem atenção em tudo que ele tem pra dizer pra vocês, de verdade. Porque vocês sabem que eu só trago aqui pessoas que realmente eu confio, né? Pessoas que realmente eu confio no trabalho. E o Lucas é um desses caras. Pode ter certeza que é um dos imperiais aí que vai vir pra Imperial Elite aí nos próximos meses. Me ajuda a receber aí com a força de palmas do meu amigo, meu irmão, o Lucas Antunes. Bom demais! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, legal. Show de bola. Temos aí quase 70 pessoas. Tá bom, se tivesse uma também já tava valendo. O nosso trabalho é trabalhar com aquelas pessoas que realmente querem, né? Legal. Show de bola. É um prazer estar aqui. Ainda mais tratando do convite do Iago Molina, né? Que é um baita Imperial. É um cara... Chegou Imperial aí há alguns anos aí. Um cara jovem, novo. Posso falar isso que ele é um... Quantos anos você tem, Iago? 25. Olha aí, ó. Eu sou 11 anos mais velho que ele. Sou 11 anos mais velho que o Iago. Então, pô, 25 anos, eu acho que eu nem fazia multinível ainda com 25 anos. Caraca! Se eu tivesse conhecido com 25 anos, eu tava bem melhor hoje. Então, pô, é um baita profissional, um cara que tem ética. E tá dando o melhor pra rede, né? Tá focando no ensino e desenvolvimento pessoal das pessoas. Então, vale a pena a gente estar aqui hoje. Legal. Vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha história, bater um papo com vocês. No final, vou abrir um espacinho pra abrir perguntas. E dizer pra vocês que multinível não tem nada de novo. É basicamente a mesma coisa. Tudo que eu vou falar aqui, vocês com certeza já ouviram falar do Iago. Vocês já ouviram do Márcio também. A gente tem basicamente a mesma linguagem. Multinível raiz e o básico é que funciona, os 10 passos. E não tem muito mistério, não. É fazer aquilo que precisa ser feito. Deixa eu colocar meu slide aqui. Vou contar pra vocês rapidamente aqui um pouquinho da minha história. Bom, muitos de vocês já conhecem a minha história, né? Eu sou morador aqui do Rio Grande do Sul. Sou de Gravataí. Do ladinho de Porto Alegre. Dá uns 20 quilômetros de Porto Alegre. Moro em Gravataí, no Alphaville, em Gravataí. Hoje eu tenho uma vida incrível. Uma vida sensacional. Exatamente a vida que eu queria. Quando comecei a desenvolver esse negócio. E, pô, graças ao multinível, tá? Porque eu, de verdade, se eu for olhar, se a gente for analisar hoje quanto eu tô valendo no mercado tradicional, é loucura. Eu devo estar valendo mil reais no mercado tradicional. Porque eu tenho o primeiro grau completo. Oitava série completa. Então, se eu não estivesse fazendo esse negócio, talvez eu estaria ainda trabalhando no carro forte. Ou, então, eu estaria, sei lá, num posto de gasolina. Nada contra o pessoal. Mas é o que o mercado me ofereceria hoje, né? Com a oitava série do primário. Então, eu sou muito grato a essa indústria que me moldou completamente. Completamente. Então, é um negócio incrível que a gente tem nas mãos. Tudo começou aqui, ó. Com oito anos de idade. Eu comecei com oito anos de idade já vendendo. Não foi por uma escolha minha, uma escolha da minha mãe, né? Ela criou oito filhos sozinha. Seis meninos e duas meninas. Então, imagina a barra, né? A maior parte do tempo ela passou sozinha, né? Cuidando dos filhos. Ali está meu irmão. Dois irmãos e uma das minhas irmãs. E eu, ali, com oito anos de idade, já ali com pão, pão doce, pão de coco, vendendo. Ali atrás ali tinha um campo, campo de futebol, onde todo domingo tinha jogo. Tinha briga, tiro também. Certo que tinha. E, pô, foi assim que eu comecei. Foi onde tudo começou. E foi a melhor coisa que a minha mãe fez pra mim. Foi me colocar a trabalhar com oito anos de idade. Hoje em dia, se tu botar um guri de quinze anos a trabalhar, meu Deus, não pode. Nossa Senhora. Chama os direitos humanos. Chama, sei lá, quem. Porque não dá, não pode. Não pode tocar na criança. Pô, quinze anos de adulto, pô. E com oito anos de idade, minha mãe me deu um baita treinamento. Falou o preço dos produtos e falou, vai, filho. Vai vender. Esse foi todo o treinamento. E eu fui, por quê? Porque eu não tinha crença limitante nenhuma. Nenhuma crença limitante. O que barra hoje muitas pessoas de fazer esse negócio são várias crenças limitantes. Várias crenças. Tu pegar hoje um adulto, pai de família e falar, cara, vai e vende. Vai e convida. Ele é cheio de crença, cheio de bloqueio, cheio de paradigma. Aí tu pega uma criança sem nenhuma crença e fala, fulano, faz isso que tu vai ganhar um Playstation. Play não, né? Que é muita coisa, né? Até eu ia fazer. Sei lá, tu vai ganhar 30 reais, 50 reais. Ela vai e vai fazer porque ela é totalmente, tem a mente desbloqueada por qualquer tipo de crença. Ela vai lá e faz. E eu fui e fiz. Confesso pra vocês que eu não tive nenhum medo. Fui lá e fiz e comecei a vender. E foi onde eu aprendi muita coisa que eu trago até hoje. Muitas habilidades. E a grande habilidade que eu aprendi com essa idade foi, foda-se a opinião dos outros. É isso. Esse é o primeiro ensinamento do treinamento hoje. Foda-se a opinião dos outros. Ninguém paga as tuas contas. Esse é o primeiro ensinamento. Muita gente deixa de fazer o que precisa fazer por causa da opinião dos outros. Ah, e o que vão pensar se eu estiver vendendo produto? O que vão achar? Não, pô, eu tenho faculdade. Eu trabalho numa big empresa. Pô, o que vão falar de mim fazendo inod? Né? Eu tenho muita gente com muita crença. Porque, de verdade, para pra analisar. Vamos refletir aí. Se agora, nesse momento, você ficar livre de qualquer crença limitante, qualquer paradigma e qualquer vergonha referente à marca, eu te dou certeza absoluta que tu sai agora desse treinamento e sai a convidar todo mundo na rua que nem um doente. Que nem um louco. Porque tu tá cagando pra opinião dos outros. Tu não tá nem aí pra opinião alheia. Essa é a grande verdade. Porque, em alguns momentos, muita gente vai apontar o dedo pra ti. Isso é certo. Mas vai ter momentos que muita gente vai ter que levantar o bumbuzinho da cadeira e levantar e te aplaudir também. Isso é certo que vai acontecer. Então, uns vão criticar e esses mesmos que criticam, eles vão ter que se curvar ao teu resultado. E falando em resultado, existe algum argumento contra resultado? Me fala aí. Existe? Não existe. De primeiro momento, pode ter várias argumentações referente ao negócio, referente ao que tu tá fazendo. Mas quando tu tem resultado, velho, tu já não é mais louco. Tu é gênio. Gênio. Tu é gênio. Então, foi aí onde a gente começou. Passei pelo quartel também. Aprendi demais do quartel. Demais. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Servi na artilharia do CPUR. Aqui em Porto Alegre. E fiquei um ano. Eu acredito que eu fui um ano. Fiquei meio um ano obrigatório ali. E, pô, gostei demais da vida do quartel. Eu aprendi muita coisa. E foi incrível pra mim. Aprendi a disciplina e a hierarquia na marra. E não foi de um jeito muito legal, não. Mas valeu muito a pena. Bom, aqui, minha família, na foto de cima, vocês estão vendo minhas duas filhas. Eu sou casado, vai fazer 18 anos. Tem 17 anos que eu sou casado. Eu tenho gêmeas de 13 anos de idade. O tempo voa. O tempo passa muito rápido. Acho que foi ontem que eu tava segurando as duas aqui. Nasceram ali. Seis meses, se eu não me engano. E ali embaixo, em cima. E embaixo, nós aqui na Rinodê. Então, é muita diferença. Tu viu que até mudou o cabelinho delas, né? Se tu olhar em cima e olhar embaixo, tu viu que já mudou, né? Mudou o cabelo. Mulher ganha dinheiro, arruma, já muda o cabelo. Certo que isso vai acontecer. Então, mudou muita, 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 muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Mudou com esse negócio, né? O antes e o depois desse negócio não tem preço que pague. Quer dizer, existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. E esse preço, galera, eu não tô aqui pra enfeitar o negócio. É doloroso, é difícil. Existem momentos que tu, de repente, vai pensar em desistir. Eu nunca pensei, mas pode ser que tenha esse momento. Mas é isso, tem que ser algo que só passa pela tua cabeça, né? Vai ter momentos que tu vai pensar em matar um consultor, mas não faça isso. Vai ter vontade, vai ter vezes que vai ter vontade de agredir, mas também não faça isso, tá? Eu não fiz também. Mas só fica na vontade. Mas o negócio é muito maior do que tudo isso. E o que eu percebo? Eu percebo o que acontece. Do ponto A ao ponto B, existe um preço a ser pago. Só que desse ponto A ao ponto B, vai ter muita pressão, galera. E eu tenho que ser verdadeiro com vocês aqui. O pau vai quebrar, vai ser doido. Vai ser dolorido, cara. Eu não vou enfeitar o pavão aqui e dizer que é tudo maravilhoso, tudo incrível. Cara, é pau, mano. Ou é fácil ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 100 mil. É fácil isso, cara? Óbvio que não é. Então, por que que no multinível, do ponto A ao ponto B, você quer se livrar daquilo que justamente vai te levar ao sucesso? Como assim, Lucas? Se livrar do quê? Se livrar das adversidades, dos percalços e dos problemas e das quedas. Cara, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Então, deixa eu te falar um negócio. Quando acontecer tudo isso que eu falei, do ponto A ao ponto B, fica tranquilo que é só a vida acontecendo, cara. É só a vida acontecendo. Ah, Lucas, a minha linha A, B, minha linha A parou de fazer. Foda-se, tu não vai deixar o teu negócio na mão deles. Tu sabe fazer. Só que aí a única coisa que pode te impedir de continuar construindo, muita gente chama de reconstrução, eu acredito que é uma construção eterna, é as tuas crenças limitantes, é daqui a pouco o teu nível de certeza referente ao negócio. Porque o negócio é o mesmo. O que muda é como tu vê o negócio. Pega a crença de um novinho que está cadastrando como top, pega a tua crença. Às vezes a dele é muito maior do que a sua, mas o negócio é o mesmo, o negócio não mudou. É exatamente como você enxerga o mundo externo. É simples assim. Então, não queira se livrar daquilo que justamente vai te levar ao sucesso, que são os problemas. Os problemas. E hoje em dia é muito bem remunerado quem resolve problemas. Pepino. E é tudo isso que um líder de multinível faz. É resolver pepino, apagar incêndio. E tudo isso vai fazer com que você cresça como indivíduo, cresça como líder. E assim você vai automaticamente bater nível, né? Claro, se continuar fazendo trabalho. Então é por isso que quando a gente fala de você ser apaixonado pelo processo, é justamente isso. É às vezes tu nem ter crença. Às vezes tu tá, cara, tu tá puto, tu quer matar um, mas tu é apaixonado pelo processo. Até porque a ação gera crença. Anota isso. Ação gera crença. Não o contrário. Ação gera crença. Ação. Daqui a pouco tu nem acredita mais, mas mostra um planinho, cadastra um top pra ver se na hora tu já não fica doido. Em casa não vai acontecer. Então é fazendo as coisas. E eu tô feliz hoje, sabe por quê? Agora de tarde, primeiro hora da tarde eu tô indo na franquia ativar um top, um combo top. Cara, tem coisa melhor que isso, velho. É tu fazer um filho novo nesse negócio. Fazer um filho novo, cara. Filho novo, filho novo. O negócio aqui é de ser reprodutor, cara. É fazer filho, 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 filho. Abrir linhas de filho. Eu já abri o binário já, né? A Lulu e a Carol, de primeira, já abri o binário, já tive o bináriozão já. Só que não pode passar daí, né? A mulher fechou a fábrica, então não dá pra abrir mais linha aqui em casa. Mas dentro desse negócio tu pode abrir linha, meu irmão. Pode abrir linha. É abrir linha, abrir linha, abrir linha, abrir linha. Fazer filho, 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 filho. Fazer quantos filhos tu quiser. Só o seguinte, não pode abandonar os filhos. Né? Não abandona. Cria eles. Teres primeiros meses ali, tu tem que estar próximo. Depois, filho, voa pro mundo. Voa. Vai brilhar. Então, se apaixone pelo processo. Porque, ah, Lucas, mas o sonho, pô, sonho é muito importante. Só que nem sempre o sonho vai fazer com que você persista. É o amor pelo processo. É saber que tu não tá numa vibe boa, mas tu sabe que se tu mostrar um plano, tu já fica melhor. É fazer um acompanhamento, tu já fica melhor. É ir tomar café na casa de um consultor, que tu já fica melhor, a tua crença já se renova. É escutar um áudio. É ver um vídeo. É ver um treinamento. Isso aí já te renova de novo. Eu aqui, ó, me levantei oito horas. E a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi lá, comi meus cinco ovos, com aveia, banana e leite. E whey protein. E, pô, escutando meu... Escutando um áudio. Um áudio de uma hora. Uma horinha. Galera, todo santo dia eu escuto áudio. Todo santo dia. Eu tô diante das minhas filhas e da minha esposa aqui, ó. Todo santo dia eu escuto um áudio. Se tem algo que me mantém firme, forte, conectado nesse negócio, são os áudios que eu escuto. Todo santo dia. Mas, Lucas, se tu, que é imperial, escuta áudio todo dia, quem mais precisa escutar áudio todo dia? Você tá entendendo? Então, é o amor pelo processo. É fazer essas pequenas coisas. Às vezes, sem vontade, porque ação gera crença. Pode tá puto com todo mundo. Cadastra um top pra ver. Isso já não vai ficar bem. Vai ficar voando. Então, se apaixone pelo processo, entenda que tu vai se fuçar do ponto A ao ponto B. Mas é pro teu crescimento. E crescer dói, crescer dói. Ó academia, o cara tem que ser um retardado mental pra ir na academia. Todo dia, fica uma hora lá, rasgando, rompendo fibra, velho. Dói pra caramba. Indo até a falha. Comer que nem um bicho. Quando tu tá na fase do off-season pra aumentar o teu peso, de três em três horas, 400 gramas de arroz, 200 gramas de frango. 400 gramas de arroz, 200 gramas de frango. Velho, comida que sai pelo ouvido, cara. Vai ficar com a cara desse tamanho. Mas, claro, é um processo, né? É um período de tempo. Depois tu vai pro cutting, aí tu seca tudo. Então, o cara tem que ser retardado, velho. Aí tá, beleza. Vai pra academia, rompe fibra, dói pra caramba, tem que ir até a falha. Aí, quando tu termina o treinamento, tu tá feliz, tu lembra que tem que fazer mais 30 minutos de cardio. Aí vai pra esterro. Cara, tem que ser louco pra fazer isso. E a realidade é o quê? É o amor pelo processo, cara. É o amor pelo processo. Tu quer o resultado final. Cara, na boa, foda-se o que tá acontecendo agora, entendeu? Mas, quando tu tem bem claro aquilo que tu quer, tu não tá nem aí, entendeu? Não tá nem aí. Musculação, cara, academia pra mim, a musculação pra mim é um retrato do nosso negócio. Se tu for analisar, a academia agora começou a lotar. Começou a encher a academia. Cheio de frango. Ah, lotado de frango. Uma frangaiada pra tudo que é lado. Eu também já fui frango, né? Já fui frango também. O Iago tá rindo de mim porque ele tá indo na academia, né, cara? Então, existe aquele momento que a gente passa por frango. E no negócio é igual. Tu passa por frango também. Tu é novo. Tu é consultor. Tu é novinho. Tu é prata. Tu é ouro. Ah, Lucas, mais ouro é o primeiro nível da liderança. Mentira! Quem te disse isso? Era quando era 20 mil pontos e três masters pra bater ouro. Tá? Não sei de onde te falaram isso aí. Então, tu passa por frango e aí tu não consegue levantar os pesos. Aí tu quer contrariar o instrutor. Tu quer fazer do teu jeito. Aí tu percebe que tá lá um ano e não ganhou nada. Tá? Continua frango. Não mudou nada. Aí tu começa a seguir as orientações do instrutor. Tu começa a fazer dieta. Cara, às vezes leva um ano pra te entender o processo de como funciona a musculação. Como funciona o teu organismo. Aqui é a mesma coisa, cara. Tem gente que entende esse negócio dois anos dentro dele. E isso não é errado. Cada um tem o seu tempo. Só que você precisa permanecer no processo. Imagina, pô, hoje eu tô com 102 quilos. Mas, cara, deixa eu ver, não vamos muito atrás, cara. Eu no quartel, eu pesava 70 quilos, velho. Eu tenho 1,81m de altura, 70 quilos. Era isso aqui, ó. Era uma caneta, cara. Só que olha quanto tempo levou pra mim chegar no peso que eu tô hoje. Cara, um negócio exatamente igual, velho. Tu vai começar no início. Tu vai, sei lá, qual é teu objetivo. Quando tu entra na academia, a primeira coisa que o instrutor te pergunta é o seguinte, o que que tu quer? Qual o teu objetivo? E aí eu pergunto pra você dentro do negócio, o que que vocês querem com esse negócio? Qual é o teu objetivo? Ah, Lucas, meu objetivo é bater imperial. Meu objetivo é ter liberdade. Ah, eu entrei só pra vender. Ah, eu entrei só pra consumir com desconto. Cada um quer algo diferente. Só que de acordo com aquilo que tu quer, eu vou te dar uma dietinha pra aquilo. Lá, Lucas, é o seguinte, eu entrei na academia, eu quero ficar monstro. Eu quero ter 100 quilos e ter 10% de percentual de gordura. Beleza, então, eu vou te dar a dietinha necessária pra fazer isso. Então, mano, é o seguinte, vamos começar metendo a dietinha aí. Eu vou ver primeiro a tua taxa de metabolismo basal, né? Quanto tu precisa de calorias diárias pra ver o que que eu vou te dar de alimentação. Né? Pô, vamos supor, tu precisa comer lá 2.000 calorias. Eu vou te dar agora 2.400 calorias pra começar, pra te começar a aumentar o peso e aí eu vou te dar uns exercícios de iniciante aí até tu ir subindo. Só que tu precisa ter paciência pra isso, porque é um processo que vai demorar. Aqui é a mesma coisa. O que que tu quer que esse negócio é, eu quero ser imperial? Tá, quanto tempo que eu quero ser imperial? Ah, 5 anos. É uma média hoje. Pra ser imperial, no Rinodei a média 5 anos. Né? Eu te digo que vale a pena esperar, que seja 10 anos. Vale a pena. Então, o que que tu tem que fazer? Vamos fazer aqui uma listinha de nomes. Vamos fazer uma listinha de nomes. Vamos começar a convidar essas 10 pessoas aqui pra te bater o teu master. Beleza? 10 pessoas. A cada 10 apresentações a gente cadastra 2, 3. Essa é a média. E vamos vender pra quem não entrar. Sobrou ali 7, 8 pessoas. Essas que não entrar a gente vende o produto. Simples assim. E 2, 3 vão comprar o produto. Essa é a média. 2, 3 vão entrar e mais 2 ou 3 vão comprar produto. E é isso que a gente vai fazer. E já vão começar a ligar. Então, essa é a dietinha. É assim que começa. Tudo tem o início. Tu começa pequeno, só que tu começa com o instrutor. E aí vai de você ouvir o instrutor. Tem gente que não quer ouvir. A pior coisa que tem é o seguinte, o cara bota um pin dourado. O cara botou o pin dourado, deu. Já não escuta mais. Ele sabe tudo. O imperial está lá porque deu sorte. E aí o cara já não quer ouvir mais. Ele já sabe tudo. Ele quer fazer do jeito dele. Porque começar humilde, todo mundo começa humilde. Todo mundo começa humilde nesse negócio. É impressionante. Todo mundo é humilde. depois a galera começa a saber tudo. Galera, eu não sei nada. Eu estava conversando com o Ju Piara agora há pouco. Trocando uma ideia com o Ju Piara. E falando de quê? De áudio. Falando de áudio com o Ju Piara que tem quase 30 anos de multinível. Olha só que loucura, cara. Olha que doideira falando de áudio. Eu falei para ele do áudio que eu ouvi, ele me falou do áudio que ele ouviu e a gente está toda hora trocando áudio. Cara, olha só. Você deve pensar, nossa, imagina o mindset dos caras. Imagina o que eles devem estar conversando. Sim, é muitas coisas legais. Mas é muita coisa que você já sabe. Que é áudio. Indicação de livro. Entendeu? Não tem mistério. Tudo tem um começo. Então, se apaixona pelo processo. 12 anos. Fiquei 12 anos dentro da área de segurança. Eu até gostava do que eu fazia. Eu não gostava. Era do resultado financeiro. Eu não gostava do que eu ganhava. Minha esposa trabalhava como cobradora de ônibus. Eu trabalhei aí durante 12 anos da minha vida. Até que em 2010 eu sofri uma tentativa de assalto. Está aí o encaixe do jornal. Foi o único que eu consegui salvar. Não dá para acreditar 100% na mídia. Aqui já falaram coisa errada. Falaram que eu estava dirigindo. E se fosse eu que estivesse dirigindo, talvez a gente não teria sobrevivido. Porque eu era... Fazia pouco tempo que eu estava dirigindo. E quem dirigia na época era o Angelino. O falecido Angelino. Que faleceu nessa tentativa de assalto. E ele já dirigia há muito tempo e ele conseguiu fugar e tal. Estava no banco de trás e tal. Conseguimos trocar tiro. Não conseguiram roubar. Mas infelizmente meu colega veio a óbito. Então foi uma situação bem difícil. Bem difícil para mim. No início, na troca de tiro, aquela coisa toda, eu sabia que aquilo poderia acontecer. Está na chuva para se molhar. Vai trabalhar na área da segurança, vai trabalhar com carro forte, vai ser policial militar, imaginar que em algum momento você não vai trocar tira porque você é retardado. Vai acontecer. É a mesma coisa você entrar no multinível e achar que você nunca vai ouvir um não. É a mesma coisa. Então você tem que estar preparado para aquilo. E emocionalmente eu estava preparado, devido aos treinamentos e etc. E graças ao treinamento eu consegui sobreviver. Eu apliquei muita coisa naquela situação que eu aprendi em treinamento. Então, lá fora o treinamento salvou minha vida. O treinamento salvou minha vida. Aqui dentro desse negócio, o treinamento vai te dar mais vida, ele vai te dar liberdade. Então quando o cara perde um treinamento, eu não consigo mensurar o cara que perde treinamento. O cara que perde treinamento dentro do multinível, sei lá, ele tem que levar choque. Sei lá, eu não consigo mensurar, não consigo te dizer que é o cara que perde treinamento dentro desse negócio que forma tanto milionário, que muda tanta vida. A realidade do cara que não participa de treinamento é porque ele ainda não conhece o multinível. Enfim, aí depois eu fiquei dois meses afastado do trabalho, aquela coisa toda. Quando eu voltei, o meu lugar já tinha sido preenchido. Ou seja, a fila andou. Eu não ganhei nenhum tipo de reconhecimento quando eu voltei dessa situação. Ou seja, eu não fui reconhecido. Pelo menos eu tapia nas costas. Pô, Lucas, bom trabalho, né? Não teve assalto. Pô, foda, o colega faleceu. Mas tu, pô, tu tá vivo e não teve assalto. Tu conseguiu proteger o bem, o patrimônio da companhia. Nada, não teve nada disso. Isso pra mim que me doeu, entendeu? Essa falta de valorização do mercado tradicional. Eu dava meu sangue. Todas as empresas que eu participei da área da segurança, eu sempre dei meu máximo, né? Sempre dei meu 100%. E aqui é a mesma coisa. Esse tipo de profissional que a gente busca aí fora. Os melhores gari. Se o cara é gari, né? Que trabalha no caminhão de lixo e ele é muito bom no que ele faz, provavelmente ele vai ser bom aqui também. Porque ele vai trazer com ele o padrão de comportamento dele. Se ele é um bom garçom, provavelmente ele vai ser bom aqui também. Se ele é um bom policial militar, provavelmente ele vai ser bom aqui. Se ele é o melhor médico lá fora, provavelmente ele vai ser melhor, ele vai ser bom aqui também. Então é esse tipo de pessoa que a gente tem que trazer pra esse negócio. Os melhores. Os melhores naquilo que eles fazem, independente do que faz. Independente do que o cara faz. Ele é muito bom, ele é caprichoso, ele dá o seu 100%. Então é esse tipo de pessoa que a gente tem que trazer pra cá. E eu era muito bom no que eu fazia. Era bom mesmo. Era muito bom. Curtia. Aí, enfim, fiquei dois, fiquei alguns meses afastado do trabalho. Voltei, aquela coisa toda. Fiquei muito chateado com isso. E aí, cara, eu me lembro que na ocasião meu ex-colega, né? Ele me deu um documentário pra mim ver, chamado O Segredo. E eu vi esse documentário. Cara, mudou minha vida completamente. Eu não sei se alguém já viu esse documentário ou já leu o livro, O Segredo. De primeiro momento, ele parece ser chato, parece ser louco. Mas tem no YouTube, bota lá O Segredo no YouTube, completo, dublado. Ele tem uma hora e 31. Ele no início é bem chatinho mesmo, mas depois tu começa a entender do que se trata. Ele fala bastante de lei da atração, ele fala de como trabalhar com a mente, aquela coisa toda. E isso tudo funciona, claro, seguido de ação. ele te ensina a tu a trabalhar com magnetismo, a chamar aquilo que tu realmente quer, aquilo que tu foca e, claro, ir pra ação, né? Porque se eu ficar aqui só pensando, eu vou ganhar o supercarro, eu vou ganhar o supercarro, eu vou ganhar o supercarro da Rino D como o Three Stars. Eu não vou ganhar. Eu tenho que atrair aquilo pra mim, eu tenho que pensar naquilo, eu tenho que focar naquilo e ir pra ação, que as coisas vão acontecer, o universo vai me enxergar. Então, aprendi demais e ali eu comecei a começar a pensar no que eu realmente queria e aí apareceu pra mim a primeira empresa de multinível em 2010. Eu não entrei nessa companhia, mas foi onde eu vi que a coisa realmente funcionava, de como trabalhar com a mente. Eu queria uma oportunidade e, bum, na hora. Deu a questão de alguns dias, já me ligou o Magno. Convite mais simples que eu vi na minha vida. Convite mais simples que eu vi na minha vida. Ele ligou pra mim e falou o seguinte, Lucão, eu tô fazendo um negócio, paga bem e nós poderemos ganhar dinheiro juntos. Olha que convite simples. Um amigo teu te chama pra ganhar dinheiro junto com ele. Quem é que não vai ir, cara? Quem é que não vai ir? Eu fui, quer dizer, eu fui, não. Ele foi até a minha casa. E ele ficou três horas lá me mostrando o plano. Babosa, 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 babosa. Ficou três horas mostrando o plano lá com o produto de babosa. Três horas. E, galera, de verdade, eu gostei de tudo que eu vi, só que eu tava com medo. Eu tava com medo. Então, é exatamente isso que o prospecto pensa. Primeira coisa, o convidado, quando ele vai ver um plano, a primeira coisa que ele pensa. O que eu tenho a ganhar aqui? Então, tu tem que te colocar no lugar do convidado. O que eu tenho a ganhar? E, nesse dia que o Magno foi lá me mostrar o plano, ele me falou exatamente o que eu queria, que era dinheiro e tempo, dinheiro e tempo, dinheiro e tempo, dinheiro e tempo. E eu fiquei alucinado, eu fiquei louco pelo plano. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei com medo, com medo de dizer sim, porque eu nunca tinha ouvido falar em multinível, pra mim era tudo diferente. Eu fui condicionado a trabalhar de carteira assinada, eu nunca imaginei que eu poderia ter meu próprio negócio. Aquilo, sabe quando te dá uma pane mental? Cara, eu não acreditei, como assim que um cara simples que nem eu posso ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil? Como assim? Eu trabalhava em dois empregos e ganhava 3 mil em dois empregos? Então, foi um bloqueio mental, cara, e é isso que dá, às vezes, em muitas pessoas. É um bloqueio mental, cara, como assim 10 mil? Como assim 10 mil? Como assim 30 mil? Tá entendendo? Então, você tem que se colocar no lugar convidado. E aí, é por isso que o teu fechamento tem que ser, tem que ser na jugular, cara, mas no bom sentido, tu não vai agredir o cara, né? Tem que ser um fechamento forte. Sabe como é que foi meu primeiro fechamento lá em 2010? ele fez tudo certo, convidou certo, mostrou o plano certo, só que no final ele cagou. Ele falou, ele, e aí, mano, vamos começar aí. Sabe aquela coisa de convidado com medo? É, pois é. Cara, tu tá bloqueado mentalmente, tu já não sabe o que pensar. Mano, o novo tá sim, o convidado tá sim. É que nem o Daniel Ochoa fala, é que nem, acho que é no Mortal Kombat, o cara tá sim no final lá. Finning, tá esperando o cara finalizar, o convidado tá sim, tonto, tu tem que chegar e finalizar. E aí, o que ele fez? Pensa aí que amanhã a gente conversa. Esse foi o fechamento dele. Galera, eu tô até hoje pensando, se passou 10 anos eu tô até hoje pensando. Até hoje pensando, porque o fechamento dele foi mole. Fechamento mole não fecha ninguém. Ou tu tem medo de fechar, outro tá preocupado que a pessoa vai pensar de ti. Ah, Lucas, eu não quero ser chato, irmão. Chato ou incompetente, você que sabe, você decide quem você vai ser. Eu prefiro ser chato. Eu prefiro ser chato. É claro que existe uma linha tênue, né? De tu ser o chato do plano. Eu prefiro que ele fale não pra mim do que ficar me enrolando. Se ele falar não pra mim, eu fico feliz da vida porque eu vou vender um produto pra ele. Mas se ele ficar me enrolando, ah, mano, eu vou até o final. Eu vou até o final. Eu vou até o final. É sempre as mesmas desculpas. Dinheiro, tempo e jeito. Dinheiro, tempo e jeito. É sempre as mesmas desculpas. Sempre as mesmas. Eu não vou ensinar, obviamente, vocês aqui porque eu tenho pouquíssimo tempo. Eu tenho 12 minutos pra falar com vocês aqui. Mas, é basicamente isso aí. Fechamento tem que ser forte, cara. Tem que ser forte. E aí, pode perguntar, tá pronto pra começar? Não. Tá, o que que te impede de começar? Ah, dinheiro. Ah, jeito. Ah, é tempo. Cara, aí tu tem que estudar e de verdade partir pra cima. Ah, mas é, pô, dinheiro é o problema, tá? Se o dinheiro não fosse problema, até entrava? Ah, entrava. Beleza, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Tem estratégias pra isso, que é tu fazer a lista de nomes e vender perfume, trabalhar com perfume, vender os perfumes convidados dele até juntar o dinheiro do Combo Top. Tem estratégias pra fazer isso? É, ah, mas eu não tenho tempo. Fica tranquilo que na tua lista de nomes a gente vai achar quem tem tempo. Fica tranquilo, seja muito bem-vindo. E sorriso, ó, sorriso. Ah, mas eu não tenho jeito. Fica tranquilo que a gente vai achar na tua lista quem tem jeito. Seja bem-vindo. Cara, de boa. e quando o cara fala que não tem jeito, significa que ele tem medo de começar o processo. Ele não se viu fazendo ainda. Você precisa falar pra ele que você tá junto com ele, que você vai acompanhar ele, que existe treinamento pra ele. E aí ele vai ficar mais tranquilo. Só que tem que ser um fechamento forte, cara. Ele não quer. Eu prefiro, cara, vou fazer o fechamento e pronto pra começar? Ah, pois é, não é minha praia, não é minha vibe, eu tô feliz fazendo o que eu tô fazendo. Ok, show. Eu ouvi um não. Então já fico feliz já. Beleza, olha só. O Iago, o Iago foi o cara que me chamou pra mostrar o conto pra ele. O Iago é novinho. Eu vou dizer pra ele, olha só, fulano, o Iago tá com uma meta de vender cinco itens por dia. Quem sabe tu pode ajudar ele na meta dele, na meta de vender, na meta dele de vender cinco produtos. Tu pode ajudar ele com esse perfume que tu gostou e mais um gel dental. O que que tu acha? Sorriso. Porque agora, ele vai ter que ajudar o amigo. Ele disse não já. Pessoas não gostam de falar não duas vezes. É comprovado. Então não pro plano, sim pro produto. E aí tu mostra, cara, esse empire que tu gostou aí, porque era a demonstração do produto, tu mostrou dois perfumes. Né? Né? Pô, tu gostou do empire, legal, eu tenho aqui fechadinho pra ti, ó, fechadinho. E aí tu já ajuda o Iago a bater a meta dele, larga o perfume na mão dele. Cara, na pior das hipóteses, se ele não tiver dinheiro pra comprar esse perfume esse aqui, tu vende o pocket pra ele, pô. Vende o pocket pra ele. Tá, tranquilo, esse aqui tu não consegue, tranquilo, nós temos aqui, olha, é o teu dia de sorte, porque nós temos ele aqui em embalagens menores e tal, tá aqui, por apenas 40 reais. E aí tu vendeu alguma coisa. E aí tu já entrou com o produto, pra depois entrar com outros produtos. Então, cara, cadastro ou venda. Não rolou venda também, o que que acontece? Quando eu mostro o plano, eu desenho bolinha. Pô, você tá lá no meu carro, meu caderno. Eu desenho bolinha. E nas quatro primeiras bolinhas que eu desenho, eu falo pra ele, cara, as primeiras duas bolinhas que eu desenho ali pra bater master, me falam o nome de duas pessoas de muito potencial, inteligentes, de visão, pessoas que tu gostaria de trabalhar com elas. Quem seria? E aí ele me fala os melhores nomes da lista dele. Aí eu boto o nome dos fulano. E aí os outros dois nomes, os outros dois nomes, no caso, os quatro diretos deles, se ele não entrar, eu quero me dar o contato dessas quatro pessoas aqui, do João, da Maria, do Pedro e do Paulo, que tu falou que tem potencial e tal, porque eu vou entrar em contato com elas. Tá entendendo? Então, cara, cadastro, produto ou lista de nomes, ou tudo. Entendeu? Se tu quiser fazer dez nomes ali de exemplo, faz dez bolinhas com dez nomes. Então, no plano, eu já deixo tudo amarrado. O cara tá todo amarrado. Tá entendendo? Só que isso tu vai aprender com a prática. Vai indo aprender com a prática. Então, fechamento, cara, tem que ser forte. Tem que ser forte no fechamento. Porque se tu não fechar, alguém vai fechar. E sensação pior daquela de tu ver o teu convidado com outra pessoa na PN, não tem pior, cara, é horrível. e não tem problema nenhum. Ó, tá aqui, ó. Minha esposa trouxe aqui meu caderninho com plano. Ó, não sei se vocês vão enxergar. Isso aqui, eu mostro, quando eu mostro o plano pro cara, eu mostro no celular mesmo. Flipchart no celular, plano 1. Só que quando chega na hora do plano de carreira, eu desenho bolinha. Olha só que rabiscaiada. Ó, as primeiras duas bolinhas, Juliano e Ricardo. Olha a outra aqui, ó. Juliana e Daniela. Os quatro nomes. Olha só que riscaiada, velho. Bolinha. Bolinha, velho. Bolinha, desenhando bolinha. Então, aqui, ó. Tem mais aqui, né? Ó, mais bolinha. Olha que riscaiada. Bolinha, bolinha, bolinha e nome. Nome das pessoas. O nome das pessoas. Pra quê? Pra me pedir o nome. Então, é tudo orquestrado. Eu já falo pro novinho já levar produto aberto e produto fechado. Porque se ele não tiver produto, eu vendo os meus. Porque eu tenho no porta-malas. Entendeu? Então, cara, já leva produto. E na hora da demonstração, eu vou demonstrar produto que o meu novinho tem. Não adianta eu demonstrar produto que ele não tem ali pra vender. Então, a gente tem que se conversar. Ô, fulano, leva o Empire, leva tal produto, leva tal produto, porque são esses que eu vou demonstrar. Porque tu demonstra e o cara quer, já vende na hora ali. Entendeu? Não tem muito mistério, não. E quando eu comecei, pô? Quando eu comecei, dia 28 do 12 de 2014, foi onde a gente começou nesse negócio. Eu já fazia um outro negócio, tá? Eu trabalhei com multinível durante dois anos e meio antes de entrar na Rinode. 2010, eu não entrei naquela primeira empresa. Aí, 2012, dia 16 de agosto de 2012, eu entrei numa companhia. Eu entrei numa companhia de multinível que trabalhava com seguro de vida e previdência privada. Essa companhia fechou e agora reabriu de novo. Eu fiquei lá durante dois anos e meio. Eu não ganhei muito dinheiro, mas eu ganhei o principal. Eu ganhei aprendizado. Lá era multinível raizão mesmo. O plano lá, a gente levava um quadro. Mostrava o plano em quadro para as pessoas. Verdade. Quadro tripé na sala da casa das pessoas. E tinha que levar o DVD junto para mostrar o CD da companhia. Era um vídeo de quatro ou oito minutos. Então, tinha que passar, tinha que levar o DVD, o aparelho de DVD, de 2012. E levar o quadro para mostrar o plano. Então, muito raiz, cara. E lá, treinamento de 15, 15 dias. Sabe que treinamento era? Lista, convite, plano, fechamento, acompanhamento. 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 Era só isso, cara. De 15, 15 dias. Para aquele consultor mais antigo que quer ver coisa nova, porque é o antigo que enche o saco o quadro de treinamento. Não é o novo. Ele quer coisa nova. E esse negócio não existe nada novo. É sempre a mesma coisa. Se tu quer algo novo, tá no lugar errado. Vai ser sempre a mesma coisa. Há 80 anos, o multinível é isso. Lista, convite, plano, fechamento, acompanhamento, áudio, livro, sistema, sonho. Áudio, livro, sistema, sonho. Áudio, livro, sistema, sonho. Áudio, livro, sistema, sonho. Ponto final. É isso. Se tem um grande ensinamento que tu pode levar desse treinamento, aqui é isso. áudio, livro, sistema, sonho. Ponto. É isso. Áudio, livro, sistema, sonho. Cara, ponto final. Quanto mais tempo eu passo com pessoas que têm muito tempo de multinível, eu percebo que elas falam a mesma coisa. A mesma coisa. Áudio, livro, sistema, sonho. Ah, mas eu quero uma estratégia para áudio, livro, sistema, sonho. Não, mas agora eu quero bater imperial. Então tu faz o seguinte, áudio, livro, sistema, sonho. Cara, pô, não tem, cara. Velho, o negócio é tão simples, cara, porque eu, coitava a série, entendi, pô. Áudio, livro, sistema, sonho. E o cara, quando ele está numa média liderança, ele está se tornando um líder, ele tem a tendência de querer inventar, de querer fazer outras coisas, de querer fazer coisa diferente, porque eu já caí nisso também. só que no final das contas, tu volta para o básico. Tu dá tanto com a cara na parede, tu quebra tanto a cara que no fim tu volta para o básico. Eu canso de olhar, velho, consultor rebelde, às vezes com o pinha antigo, querer fazer coisa da sua cabeça, só que eu sei que vai chegar um determinado momento que essa pessoa vai adquirir maturidade e vai voltar para o básico. Cara, tu dá um giro e acaba voltando no mesmo lugar, que é o básico. Audiolivro, sistema, sonho. Audiolivro, sistema, sonho, ponto final, cara, dez passos, ponto, é isso, cara, nada mais, sem inventar. Não, mas porque agora eu tenho uma técnica de não sei o que, matriz forçada, que é o plano não sei o que, que é o plano afundador, que não sei o que, que vai, mano, que eu boto cinco, que, mano, não existe, isso, velho. Não existe isso. Então, escuta a linha ascendente, escuta as pessoas mais antigas do negócio. Nós estamos aí no dia oito, falta dois dias para o primeiro fechamento, que é o dia dez. Primeiro fechamento, é literalmente dar o cem por cento, porque o combo está dobrado e esse combo vai fazer a diferença no teu fechamento, né? Então, eu vejo, todo final de mês eu vejo a mesma coisa. Pessoas deixar de graduar porque não correu no início do mês. Todo santo mês, é, cara, faltou cinco mil pontos, faltou três mil pontos, faltou dez mil pontos. Essa, essa pequena margem de pontuação aí, é, foi no início do mês que tu deixou de dar o cem por cento. Foi lá no início do mês, então o fechamento não é no dia vinte e oito, vinte e nove, trinta, é do dia primeiro ao dia dez. O teu fechamento é do dia primeiro ao dia dez. O teu fechamento é do dia primeiro ao dia dez. Eles determinarão o mês inteiro. O dia primeiro ao dia dez determina todo o restante. Todo o restante. Não tem muito mistério. E pra, eu quero finalizar aqui, deixa eu ver, cara, eu tenho mais uns minutos aqui ainda. Pra finalizar, eu quero mostrar um vídeo pra vocês aqui. Só não vale rir, tá? Se rir, eu vou cortar o vídeo. Galera, eu levei três meses pra mostrar o meu primeiro plano. Três meses pra mostrar o meu primeiro plano. Eu me borrava de medo de mostrar o plano. Eu me cagava de medo de falar na frente das pessoas. Cara, três meses, velho. Três meses. E a minha primeira apresentação foi um fiasco então pra mim começar a quebrar o gelo, o meu patrocinador fez o seguinte, Lucas, tu vai fazer uma abertura. Isso foi lá na outra empresa, primeira empresa que eu trabalhei. Tu vai fazer uma abertura, Lucas. Tu vai, aquela coisa, evita conversas paralelas, eu vou chamar uma pessoa aqui de resultado, aquela coisa toda. E aí, meu patrocinador, pra mim, perdendo o medo, ele falou, cara, faz isso, depois tu mostra um plano pela metade, depois tu mostra um plano inteiro, tá, beleza. Então, olha o que eu fiz na minha abertura de plano, não vale rir, não vale rir, beleza? Vou botar aqui. O som não tá muito bom, então presta atenção, bota no máximo o áudio aí, que é um vídeo antigo, antigo, é, 2012. doze. Doze. Lucas, eu acho que tá sem som, tá sem som o vídeo, deixa eu ver. Tá sem som? É, no começo apareceu o som, depois saiu. Cara, o vídeo é muito antigo, mano. O vídeo é muito antigo, cara, não vai dar pra passar, se não tem som, nem adianta. Será que quando você compartilhou a tela, você colocou naquela, deu pra ver que tava engraçada. Tá, vamos tentar de novo. Se sair som aí, Águo, tu faz o finalzinho, tá? Pra vocês, vamos deixar de ser brasileiro hoje. Pera aí. Bom, Leonardo, hoje foi a reunião por quê? Daquele meu entusiasmo, daquela minha felicidade, que eu tava contigo no telefone. Cara, a gente veio aqui hoje pra te fazer uma proposta na área financeira. Já, desde já, falando que não é venda, não é GTI, não é Avalife, não tem nada a ver com isso, não vai vender nada, não se vende de seguro. Outra coisa também, não se trata de sistema previdal, sistema de corrente, cara, tira tudo isso pra tua cabeça, não tem nada a ver com isso aí. não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. É Marquinhos de rede, vocês vão ver agora. Cara, outra coisa, não é maçonaria, não tem nada a ver também com igreja, com religião, não tem nada a ver com isso. Outra coisa que eu vou pedir pra vocês, vamos deixar de ser brasileiro hoje, não prejuje nada, 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 porque o início é uma coisa, o meio é outra, e no final, onde vocês vão entender, é totalmente diferente. Agora eu vou passar um vídeo pra vocês, de 15 minutinhos, de duas pessoas de grande credibilidade, só que antes, se você quiser me dar o seu telefone, ou botar as consciências hoje, a gente vai estudar um pouco como a gente vai fazer vocês. E se quiser alguém no banheiro, esse é o momento. Cara, olha como era ruim, velho, olha só, não é iluminati, não é maçonaria, cara, eu só falei merda, velho, eu só falei merda, e mesmo assim, eles entraram, mesmo assim, eles entraram no negócio. Então, cara, olha só, velho, se eu, cara, olha eu, velho, eu consegui, porque, mano, lá vou, se tu olha hoje ao vivo, uma abertura dessa, tu vai dizer, velho, esse louco nunca vai chegar em lugar nenhum, velho. Ai, ai, olha só, cara, a gente chegou, irmão, olha como eu era ridículo, eu era ruim demais, eu era ruim também no trato com as pessoas, eu tocava o horror, eu tocava o foda-se na galera, já não tinha muito filtro, hoje eu tenho filtro, mas eu tenho a minha esposa que me ajuda muito nessa questão, com a galera, porque eu tenho vontade de tocar o foda-se, mas, hoje eu aprendi a lidar com as pessoas, então, eu era muito ruim, cara, eu era muito ruim, muito ruim, muito ruim, e vocês sabem, quem viu pérolas das mulheres aí, quem viu o último pérolas? A minha esposa, a Nia Antunes, pô, vocês viram o treinamento dela, entende muito de pessoas, gestão de pessoas, e pô, me ajuda muito, cara, nessa questão, cara, ajuda demais, a gente não chegaria onde chegou, se eu não tenho uma mulher que nem ela, tem seus defeitos, tem, é normal, só que, pô, me diz um casamento que é 100%, que é tranquilo, e, pô, cara, eu era muito ruim, eu era muito ruim, eu era muito ruim, muito ruim, você não tem ideia, muito ruim, lá eu tive uma equipe com 110 pessoas, ativas em cinco linhas, 110 pessoas, sabe quanto eu ganhava com 110 ativos? R$ 1.100, com 110 ativos, aqui na Renaudet, se tu tiver 110 ativos, tu é no mínimo diamante, bem pago, no mínimo diamante, muito bem pago, com 110 ativos, e lá eu ganhava mil e poucos, porque não tinha produto, o produto lá era seguro de vida, então a pessoa aderia ao seguro de vida, e a gente ganhava uma porcentagem sobre as mensalidades dela, então era muito pouco, tinha que ter muitas pessoas para fazer um roubo MX, lá para te ser, para te ganhar que nem imperial aqui, para te ganhar lá, 100 mil reais, ganhar 80 mil reais lá, tu teria que ter no mínimo umas 30 mil pessoas, não, 30 mil não, mas 20 mil pessoas, 20 mil pessoas para ganhar 90, 100 mil reais, essa era a realidade, tinha um cara lá que ganhava 100 mil reais, só um, só um, que ganhava, o resto tudo ganhava tipo 10 mil, 20 mil, estou dizendo quem era grande, quem era grande, quem era tipo, imperial aqui, lá ganhava 10 mil reais, 15 mil reais, então era mais ou menos assim, eu aprendi tudo lá, lá era tudo muito difícil, porque não tinha produto, a galera dificilmente ficava no negócio, porque não ganhava dinheiro, aqui ainda tu consegue vender, até tu ter uma certa liberdade, tu vende produto, para manter os custos, aquela coisa toda, até lá não tinha isso, mas eu aprendi demais, valeu muito a pena, muito, muito a pena, então galera, eu vou abrir para três perguntas aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Vai ficar à vontade, a galera aí no chat, quem quiser digitar aí, quem quiser perguntar, esse é o momento, então está preparado, a galera teve um diamante meu, que falou assim comigo aqui agora, esse cara é grande, ele é forte, o William, o William também é maroma, quando a pessoa fala muito, sobre pensar mais sobre o negócio, como você faz? Beleza, excelente pergunta, está mostrando o plano, beleza, eu quero pensar um pouquinho mais, a gente tem que entender, o seguinte, a gente quer o sim na hora, só que nem sempre as coisas, vão correr do jeito que a gente quer, existe o perfil de pessoa, que ele vai pensar um pouco mais, para tomar decisão galera, e a gente tem que respeitar isso, tem muita gente, às vezes eu vou para casa pensar, às vezes eu vou pensar, é pensar na maneira de como vai pagar, a maioria das pessoas, muita gente, eu vou pensar como eu vou levantar o dinheiro, está entendendo? Tem aquela pessoa, é que isso é muito feeling, tem aquela pessoa, que vai ficar te dando migué, e tem aquele cara, que realmente vai tomar decisão, então tu pode ajudar ele, como por exemplo, beleza, tu vai pensar para tomar decisão, legal, mas duas cabeças, pensam melhor do que uma, eu estou aqui para te ajudar, qual é a tua dúvida, o que te impede hoje, de começar a fazer? Me olhando no olho da pessoa, e aí de verdade, ele vai colocar as objeções dele à prova, ou então ele vai falar, não, eu tenho que conversar com a minha esposa, eu tenho que conversar com o meu marido, e aí às vezes isso se torna um problema, porque, eu cansei de ver amigos meus, que eu fui mostrar o plano, o cara, não, estou dentro e tal, só vou falar com a mulher, mas estou dentro, aí chega em casa, fala do negócio, mais ou menos, para a esposa, a esposa bate o martelo e fala, não, tu não vai fazer, porque isso é pirâmide, porque não sei o que, e o cara, cagão, 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 tá, não vai fazer, não faz, ele falou para mim, mas aí, pô cara, como assim, velho, é a mesma coisa a esposa, que vê o negócio, e aí vai ter que se aconselhar com o marido e tal, só que no outro dia, sai um para cada lado, para trabalhar para o tradicional, aí não precisa de opinião, vai, aí é a que precisa, de primeiro momento, tu faz, depois a pessoa vem e faz contigo, só que esse negócio de pensar, é isso pessoal, é mais de feeling, ajuda a pessoa a pensar na hora, vamos pensar junto aqui, o que te impede, qual é a tua grande dúvida, não, eu quero só conversar com a minha esposa mesmo, tá, vamos fazer o seguinte, se tu levar essa, se tu, é, tentar falar mais ou menos da oportunidade para tua esposa, ela vai prejugar, e vai trancar o negócio, vamos fazer o seguinte, vai ter uma PN amanhã à noite, uma PN online, assiste essa PN junto com ela, ou então durante o dia mesmo, a gente pode fazer um Zoom, pode fazer online, e eu vou estar junto com a minha esposa, a gente pode fazer essa apresentação para ela, para ela tomar a decisão junto, mas não tenta explicar mais ou menos, por isso que é bom estar sempre o casal estar junto, mas é basicamente isso aí pessoal, vai ter pessoas que vão querer pensar, isso é normal, né, só tenta ajudar ela ali a, a pensar, a pensar contigo na hora. Show, perfeito Lucas, é, durante seus dois anos nessa empresa, quando começou na Rinodê, qual foi seu plano de ação, quando você começou na Rinodê assim? Boa, boa pergunta também, cara, o que acontece, como eu já estava há dois anos em multinível, eu sabia que para mim, ter resultado, e achar líderes, eu teria que recrutar muito, então eu entendi rapidamente, eu tenho que achar cinco pessoas, cara, eu tenho que achar cinco pessoas, eu de verdade, sem hipocrisia, eu entrei nesse negócio para ser imperial, cara, eu entrei nesse negócio para ser imperial diamante, para ser imperial, cara, então o que eu entendi, velho, eu vou abrir linha que nem um tarado, até achar as pessoas, eu vou abrir linha até achar as pessoas certas, e foi o que aconteceu, nos nossos três primeiros meses, a gente cadastrou quase 40 pessoas direto, ah Lucas, tu trouxe alguém de outra empresa, depois que eu bati diamante, que eu estava tendo resultado, que começou a vir uma galerinha, mas até o momento não foi bem assim que aconteceu, então o que aconteceu, a gente cadastrou 32 pessoas de primeira linha, já de rápido, foi isso que eu entendi, eu tenho que criar um momento, da minha lista de nomes, vem 11 diamantes, 3 duplos, e um diamante elite, da minha lista de nomes, porque eu entendi que eu tenho que achar os caras, eu tenho que achar as pessoas certas, e isso vai ser na quantidade, na quantidade eu vou achar a qualidade, na quantidade, na qualidade, é uma peneira, é peneira mano, só que para isso eu tenho que fazer número, foi exatamente esse meu plano de ação, eu vou abrir linha que nem um tarado, até achar os líderes, ponto, tem mais algo? Última pergunta, qual foi o seu momento mais difícil, e como foi o seu deserto, o que você fez para se manter com a cabeça erguida? Tá, beleza, bom, dentro da Rinodeu eu não passei nenhum deserto, eu já entendi o processo, posso dizer que teve momentos desafiadores, mas deserto eu nunca passei, já teve momentos desafiadores, onde teve enxame de pirâmide financeira, e alguns líderes saíram do negócio, eu tive que reconstruir, enfim, segurar a galera, isso acontece, vamos dizer assim, que momento mais difícil para mim, foi na minha primeira companhia, foi quando, eu estava no início do negócio, e o meu pânico era mostrar plano, era mostrar, era estar na frente das pessoas, esse era o meu maior pânico, foi o meu maior medo, o meu maior bloqueio dentro do multinível, foi mostrar o plano, eu me enorrava de medo, vocês não tem ideia, daqui a pouco vocês tem ideia do que é isso, é porque daqui a pouco você é tímido ou tímida, então, o meu momento mais desafiador foi esse, dentro do multinível, tem mais alguma, não, tá ótimo, senão ele vai ficar, ó, tá tranquilo, tranquilo, galera, de verdade, o Lucas é um cara que, você deu pra sentir a energia dele, né, brutal, pegada mesmo, o cara, tá no ritmo, eu gosto de gente assim, que tá na pegada, junto com a gente também, obrigado aí, Lucão, de verdade, de aceitar o convite, já chamei, acho que era terça-feira, de quanto integra, já falou quinta-feira, vou poder estar com vocês, sabe, pode contar comigo também, Lucas, em breve, a gente vai estar aí no sul, quero você aqui no Rio também, em breve, a gente vai voltar a rodar aí, mas online tá maravilhoso, tá sendo algo incrível, até o dia 10, galera, é pegar isso que o Lucas falou, recrutamento massivo, modo de recrutador ativado, vambora, cair pra dentro, Lucão, gratidão, irmão, obrigado por tudo aí, galera, tamo junto, amanhã tem mais, Mastermind, valeu, galera, tamo junto, e ótimo dia pra vocês, vambora, valeu, 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 valeu,